Pessoal, dando continuação aqui, certo, a essa parte de renal, essas doenças renais, vamos falar de síndrome nefrótica, tá bom? É bem curtinha essa aula, são as características principais e eu vou abordar aqui as principais características frente realmente à síndrome nefrótica, tá? Essa síndrome que quer ser doença, né? Síndrome geralmente a gente fala lá de conjuntos de sinais e sintomas, mas a síndrome nefrótica em si ela quer ser doença, tá certo? Então eu já te peço aí que você deixe aí o curtir, certo? Segue a gente aí e pra que tenha mais vídeos, né? E vamos junto aqui, tá bom? Vamos junto aqui começar sobre síndrome nefrótica, beleza? Divulga esse vídeo pra algum amigo teu que você pense que vai ajudar, tá certo? Que eu tenho certeza que sim vai. Então vamos lá. Sobre as características gerais, certo? De síndrome nefrótica, a gente tem que saber então que é um conjunto de sinais e sintomas. Se é um conjunto de sinais e sintomas, eu tenho que falar quais são esses sinais e sintomas. E o primeiro deles vão ser o quê? A albuminúria, cara. A albuminúria, ou seja, é a perda de albumina pela urina. Mas obviamente que eu não posso me resumir somente à perda de albumina. É de proteínas em geral, tá certo? Então eu falo de uma proteinúria. E a proteinúria característica na síndrome nefrótica é, em adultos, eu considero maior ou igual a 3 ou 3,5 gramas em 24 horas. Ou seja, é uma proteinúria de 24 horas, tá certo? E na criança, eu falo de maior ou igual a 50 miligramas quilos, quilo em 24 horas, tá certo? Ou seja, em um dia, tá bom? Isso eu considero como proteinúria nefrótica, tá bom? Preste atenção aqui. Se eu tenho albuminúria e se eu tenho proteinúria de forma geral, o que eu vou começar a fazer é um quadro de hipoalbuminemia. Ou seja, a albumina vai começar a reduzir no meio intravascular, no meio cênico. Assim como todas as proteínas de forma geral, como eu estou dizendo. Eu especifico a albumina, porque a albumina é um dos principais proteínas que gera pressão moncótica no meio intravascular, tá certo? Então ela sim tem que ser como... Ah, vamos endeusar ela aqui, certo? Não é dessa forma, mas entenda o que eu quero dizer aqui, tá certo? A gente vai superiorizar ela aqui, tá bom? Mas de uma forma geral, a gente tem que falar dos outros tipos de proteínas que a gente tem na nossa corrente sanguínea. Porque assim, ó, eu vou começar a perder, certo? E obviamente diminuir a nível cérico o que são fatores anticoagulantes, certo? Fatores que impedem a coagulação, como a antitrombina 3. Então eu vou favorecer quadros de trombose. E o principal quadro de trombose aqui é a trombose da veia renal, tá certo? Pode gerar trombose em qualquer localização do corpo aí, certo? Mas é a principal, é a trombose da veia renal. Além disso, eu posso perder imunoglobulinas. Cara, imunoglobulina é proteína, tá certo? Então se eu vou ter proteínura, eu vou estar diminuindo proteínas na nível sanguíneo, vou perder imunoglobulinas. E eu aumento a minha facilidade, a probabilidade de que o paciente tenha, certo? A pessoa que cursa com a síndrome nefrótica, independente de qual glomerulopatia esteja gerando, certo? Ela vai ter uma maior probabilidade de gerar infecções. A principal infecção que a gente fala aqui é quando o paciente está cursando com um quadro de acite, certo? E a acite na síndrome nefrótica, a principal infecção é pelo germe, pelo estreptococo pneumoniae, certo? O famoso pneumococo aí, certo? O nosso coco gram-positivo, tá certo? A literatura diz até um diplococo gram-positivo. Porque lembra lá que em cirróticos a gente fala de acite, mas o principal germe lá é a escherichia coli, ou esterichia coli, tá certo? Como você quiser chamar, tá certo? Mas a ideia é que o paciente vai estar mais predisposto para infecções de forma geral, de VIH superior e de VIH inferior também, tá bom? Seguindo também, ele vai perder transferrina. Transferrina é a proteína transportadora de ferro. Se é uma proteína que transporta ferro, ele vai começar a perder ferro. Então ele vai ter a clássica da anemia ferropênica, tá certo? Que é uma anemia microcítica hipocrômica. Tá bom? Microcítica e hipocrômica. Beleza? Ele vai cursar com isso, sem melhorar, sem melhorar, sem melhorar, porque ele tá perdendo. Tá bom? Mesmo você repondo o ferro. Continuando aqui, tem um detalhe, certo? Que se você perceber, os três vermelhos que eu coloquei, ou seja, a antitrombina 3, a antitrombina 3 aqui, certo? A imunoglobulina e a transferrina, eu tô só perdendo aqui, tá bom? Agora, se eu falo de ter uma proteína que ela aumenta, tá certo? E a proteína é a alfa-2-globulina. Isso é só um detalhe pra que você não esqueça, tá bom? Que você tenha em mente aí. Agora, presta atenção. Se eu estou perdendo a albumina, como eu disse, a albumina, ela é a principal proteína que gera pressão oncótica no meio intravascular. Se eu estou perdendo a principal proteína que gera pressão, aumento de pressão oncótica, que estabiliza a minha pressão oncótica no meio intravascular, cara, o que vai acontecer com o líquido? Certo? Esse líquido vai começar a extravasar pro interstício. Porque, olha só, se eu diminuo a pressão oncótica, o líquido vai pra onde tem mais pressão oncótica. É no interstício. Portanto, o que eu vou gerar? Edema. Mas o edema da síndrome nefrótica, como é perda de muita proteína, como eu estou perdendo muita proteína, certo? Eu estou perdendo, ou seja, níveis elevados de proteína em 24 horas, tá bom? Eu vou gerar um edema generalizado. É o característico, eu botei a síndrome aqui, mas edema generalizado, eu já vou explicar o que é essa síndrome aqui, certo? Mas o edema generalizado é o que a gente denomina de anassarca, tá bom? A anassarca, beleza? Então, tranquilo. Por que eu botei a síndrome aqui? É pra te lembrar que o paciente que cursa com síndrome nefrótica, ele provavelmente, se ele estiver descompensado, principalmente, certo? Ele vai estar coçando com o quadro de acite. É um edema generalizado. Então, vai poder gerar edema de membros inferiores, é bilateral. Guarda isso, porque se for unilateral, provavelmente não seja de causa renal, nem de causa renal, nem de causa hepática, nem de causa cardíaca, beleza? Principalmente não é de causa renal. Então, é edema de membros inferiores bilateral. O paciente vai coçar com acite. E o clássico que a gente vê aqui é aquele edema periorbitário, tá bom? O paciente com edema periorbitário bilateral também, beleza? Então, guarda isso. Edema generalizado aqui, certo? Que é a anassarca. Seguindo aqui, mais um detalhe é que a gente vai começar a perder muita proteína. O fígado, ele vai começar a querer repor aquela proteína que tá ali. Obviamente, vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais. Mas assim, até isso, ele vai estar liberando, ele vai dizer, poxa, tô perdendo proteína pra caramba aqui. Então, eu tenho que repor proteína de qualquer forma. Aí, o que que ele começa a fabricar e a liberar, certo? A nível sanguíneo? São as lipoproteínas. Quando a gente fala de lipoproteína, a gente vai gerar um quadro de hipercolesterolemia, porque a gente começa a aumentar principalmente, certo? O LDL, que é um colesterol ruim, certo? Aí, a nível mais superficial, né? Falando a nível mais de leigo, assim, mas você entende. E também o VLDL, tá? Você vai ver LDL e VLDL aumentados. Consequentemente, também, os triglicerídeos vão estar elevados também, beleza? E aí, cara, se você tem muito lipídio a nível sanguíneo, vai chegar um momento que o paciente vai começar a perder isso na urina, certo? Então, ele vai perder na urina. Quando você pedir lá um EAS, certo? Uma urina tipo 1, você vai ver lipidúria nesse paciente, beleza? Então, guarda esses conceitos aqui. O slide, ele tá feito pra você copiar mesmo, certo? Ou seja, tá passo a passo aqui, bem explicadinho, certo? Você soma com o que eu vou acrescentando aqui, o que eu vou falando, tá certo? Que é perfeito, dá pra entender tudo, beleza? Mas vamos continuar aqui. Da síndrome nefrótica, como eu vou fazer um paralelo, que nem eu fiz lá na síndrome nefrítica, mas é que eu acrescento algo mais, que são as complicações relacionadas com a síndrome nefrótica, que eu já falei anteriormente. A gente vai ter o quê? Infecções. Você pode ter infecção de VL inferior, infecção de VL superior, certo? Infecção de pele, tá bom? Você pode ter. Mas a principal que a gente fala aqui é o paciente que tá cursando com o quadro de Acite e evolui com o quadro de peritonite bacteriana espontânea, peritonite primária, tá certo? Entender que quando a gente fala de síndrome nefrótica, o principal germe relacionado a essa peritonite bacteriana espontânea é o estreptococco pneumoniae, tá? É o pneumococo, tá bom? Ou seja, aquele coco grã positivo. Quando a gente fala do paciente cirrótico, que já é outro extremo, tá certo? Mas eu tô fazendo um parêntese aqui pra você entender. A gente fala de infecção, ou seja, o paciente com Acite e uma peritonite bacteriana espontânea por Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli, certo? Como você quiser chamar, que é um bacilo grã negativo, beleza? Continuando aqui, a gente pode ter também os fenômenos tromboibólicos. Como eu falei anteriormente, eu também falei isso antes, certo? O principal deles vai ser justamente a trombose da veia renal, tá bom? E também você pode ter outras causas aí, lembrando que glomerulonefrite membranosa, glomerulopatia membranosa e a mesângio capilar, que a mesângio capilar é o mesmo que a membrana proliferativa, certo? Elas são, que nós vamos falar disso posteriormente, certo? Elas são ramificações aí de glomerulopatias que causam síndrome nefrótica, beleza? Mas elas duas são as principais que geram síndrome nefrótica. Qual a principal das duas? É a membranosa, mas tem gabarito de prova que traz a mesângio capilar ou membrana proliferativa, certo? Como gabarito de prova. Aí depende da banca, beleza? Outra causa que também é frequente, isso aqui pode causar trombose de veia renal, é a amiloidose. Então você tem três causas aí, certo? De trombose de veia renal, sabendo que síndrome nefrótica, como na maioria das vezes ela não quer se manifestar como síndrome, ela quer se manifestar como doença, você pode botar ela como causa isolada também, beleza? Pode ter também aqui a terogênese generalizada, certo? De forma geral, você pode gerar fenômenos tromboembólicos aqui, tá bom? E a outra causa é justamente uma perda progressiva de função renal, tá bom? O paciente começa a evoluir com o quadro de insuficiência renal aguda e posteriormente com o quadro de insuficiência renal crônica, tá certo? Dependendo de como vai evoluindo esse paciente aí, beleza? Quais são agora as glomerulopatias associadas à síndrome nefrótica? Cara, são quatro, certo? Eu vou citar quatro aqui, são cinco, mas eu vou citar quatro que são as principais, certo? Você vai se basear, Eu prefiro me basear pelo complemento, certo? Até porque isso facilita na hora de solicitar exames complementares, que eu já sei aqui, ó. Dois exames que eu vou solicitar é o quê? É a urina tipo 1, certo? E a complementemia, certo? Ou seja, a dosagem complemento cérico, beleza? Então você já tem dois aí, você pode pedir função renal depois, certo? Pode pedir até anticorpo aí se você quiser, tá certo? Mas se você quiser guardar dois, guarda a urina tipo 1, certo? E guarda o complemento cérico, tá bom? E o terceiro você pode pensar na função renal, ou seja, ureia e creatinina cérica, beleza? Tranquilo. Quais são as glomerulopatias associadas aqui então? Com o complemento normal, eu posso encontrar essas três. Doença de lesão mínima, tá certo? Doença de lesão mínima é bem tranquilo, eu vou falar isso em outro vídeo, certo? A glomerulonefrite segmentar focal e a glomerulonefrite membranosa, que é a principal que gera trombose de veia renal, beleza? Ela vai ter o complemento normal. E a única que tem um complemento reduzido, a gente pode encontrar aí a glomerulonefrite membrana proliferativa ou messangiocapilar, beleza? Que também vai gerar trombose de veia renal, tem um complemento reduzido aqui. Agora eu vou te dizer uma parada. Tem um negócio, tem outra doença que pode gerar complemento reduzido, que é a glomerulonefrite lúpica classe 5. Guarda isso na tua cabeça. Porque síndrome nefrótica é glomerulopatia lúpica, certo? Classe 4. Glomerulonefrite lúpica, que é secundária classe 4. Que é a mais clássica, é a principal, é a mais frequente. Mas eu vou te dar essa cerejinha do bolo aqui, certo? Que é esse detalhe a mais, que é justamente que aqui no complemento reduzido, você pode ter a glomerulonefrite lúpica classe 5 também, beleza? Mas guarda essas 4 aqui, essas 4 aqui que você já vai ter uma carga legal aí na tua cabeça. E eu vou te dar a cereja do bolo aqui, mais uma cereja do bolo aqui, certo? Pra ficar bem recheada aí a parada. É que, cara, se você fala de síndrome nefrótica, você vai ver que basicamente se resume nisso aqui, ó. Corticoide, certo? Isso é um pitaco de prova. Cara, pediu, tá lá. Você lê o caso clínico. Poxa, é um síndrome nefrótico. Tem proteinúria, certo? Tem albuminemia. O paciente tá com edema generalizado. Ou seja, tá com anassarca. Você vê lá no laboratório dele, ele tem hipercolesterolemia. Ele tem hiperlipidemia, certo? O LDL dele tá lá em cima. O triglicerídeo dele tá lá em cima. Beleza? E ele tem lipidúria, certo? Tem albuminúria, enfim. Beleza? Aí você diz, é uma síndrome nefrótica. Mas eu não sei que doença tá aqui. Mas tá pedindo tratamento. O tratamento principal é o quê? Corticoide. Você dá corticoide pro paciente. Beleza? E isso você vai ver que eu vou repetir muito quando eu estiver falando mais específico. Tranquilo? Então vamos lá. Dá uma pausa aí. Tranquilo? Se tu gostou desse vídeo, compartilha aí com o pessoal, certo? Com os teus amigos. Se você sabe que vai ajudar mais alguém, compartilha aí, beleza? Deixa teu like aí, se inscreve. E vamos juntos aí que vai dar tudo certo. Valeu!